Atenção! Este vídeo não é adequado para menores de 18 anos ou para aqueles que possam ser sensíveis a conteúdos gráficos. Estaremos discutindo e narrando detalhes intrincados de crimes reais e violentos que podem ser angustiantes para alguns espectadores. Se você escolher por prosseguir com este vídeo, você o faz por sua própria conta e risco. No final de 1995, uma pequena cidade na Inglaterra foi palco de um assassinato que chocou o país. A vítima era uma garota de apenas 15 anos e as evidências apontavam para um possível serial killer açúcar. A polícia e a equipe forense trabalharam incansavelmente para desvendar o caso, mas as investigações foram dificultadas por uma série de fatores. A vítima foi encontrada em um parque local e não havia pistas que levassem ao assassino. Se você quer ver o desfecho desse caso, se inscreva no canal, deixe o seu like e junte-se a nós em mais um carro de True Crime. Esse é o caso Naomi Smith. Eu sou o Jason e sejam todos bem-vindos ao Jason Docs. Preparem-se para uma história real de horror, mistério e uma busca incansável por justiça. Enquanto desvendamos o trágico assassinato de Naomi Lawrence Smith, de 15 anos, na noite de 14 de setembro de 1995, No Ansley Comel Park, em Naniato, Midlands, Ingraterra, tornou-se cenário de um crime horrível e comovente. Foi aqui que a vida da jovem Naomi Smith foi tragicamente interrompida. E a nossa missão hoje é reconstruir todos os acontecimentos horríveis daquela fatídica noite. Naomi Lewis Smith Tinha apenas 15 anos de idade quando conheceu seu fim prematuro. Uma jovem doce, atenciosa e excepcionalmente inteligente. Ela sonhava em trabalhar com crianças ou animais, aspirando a ser veterinária ou babá. Naomi tinha uma família amorosa, com três irmãos mais velhos. Seus pais, Brian e Catherine Smith. Que trabalhavam como motoristas de táxi na região. A brutalidade deste crime é difícil de compreender. Naomi sofreu não apenas violência sexual, mas também sofreu uma grave laceração na artéria carótida. O dia de Naomi começou inocentemente, participando do ensaio da banda da igreja com sua melhor amiga, Emma Jones. Mal sabiam elas que aquele seria o último dia juntas. Após o ensaio, a mãe de Emma, a senhora Jones, pegou as garotas e deixou Naomi na casa dela. Naomi entrou em sua casa e Emma com sua mãe foram embora. Por volta das 21 horas e 30 minutos, a mãe de Naomi pediu-lhe que deixasse uma carta numa caixa de correio apenas 200 metros de distância de sua residência. Uma tarefa que levaria apenas alguns minutos noitão. Naomi nunca mais voltou para casa. Com o passar das horas, a preocupação dos pais se transformou em pânico. O pai de Naomi, Brian, dirigiu pela vizinhança em busca de sua filha, mas ela não foi encontrada em lugar algum. Ele então verificou a casa de Emma, mas Naomi também não estava lá. Emma, preocupada com a amiga, juntou-se à busca. Ao se aproximarem de Unsley como um par, o pesadelo se desenrolou. Brian encontrou o corpo de sua filha sem vida embaixo de um escorregador do preground, o que motivou uma chamada frenética para a polícia. A crueldade deste caso levou a polícia ao limite. A forte chuva na noite do crime destruiu qualquer evidência potencial no local, deixando os investigadores sem pistas. Eles tiveram que confiar em métodos antiquados, batendo de porta em porta e questionando familiares, amigos e vizinhos da vítima. A única pista significativa veio de uma jovem que afirmou ter visto Naomi perto da caixa de correio. Ela relatou que Naomi pegou um beco escuro que levava ao par, o mesmo parque onde sua vida foi brutalmente ceifada. A frustração dos policiais cresceu à medida que o caso esfriava. O medo de um possível serial killer vagando livremente assombrava tanto a polícia quanto a comunidade local. Desesperada, a polícia recorreu ao público, tornando o caso público em todos os meios de comunicação. Esta medida levou a um avanço, quando os cidadãos preocupados denunciaram um grupo de cinco jovens suspeitos na área na noite do crime. Uma operação massiva levou à prisão dos cinco indivíduos. A polícia os interrogou intensamente na esperança de encontrar uma ligação com o crime. Dois dos cinco jovens saíram sob fiança, enquanto os outros três a polícia segurou na delegacia por 72 horas, o prazo máximo que eles poderiam segurar um suspeito. No entanto, após as 72 horas, sem provas substanciais, eles tiveram que soltar os jovens. Justamente quando parecia que o caso poderia escapar de seus dedos, a equipe forense deu um raio de esperança. Evidências de DNA foram encontradas no corpo de Naomi, combinando o DNA da saliva encontrada na marca de mordida no seu corpo, com um banco de dados da polícia, finalmente eles chegaram a um suspeito, Edwin Hopkins. Agora, os investigadores sabiam que estavam com o culpado em mãos, mas a polícia precisava quebrar o ânib de Edwin. Edwin afirmou que passou a noite toda em casa com sua irmã Judy, jogando Trivial Pursuit. Saiu por volta das 21 horas e 30 minutos para comprar uns lanches para ele e a sua irmã e retornou para casa após 15 minutos e continuou jogando com sua irmã a noite toda. Mas foi sua própria irmã Julie que acabou quebrando o seu álibi. No início, Julie confirmou a versão do irmão, mas quando a polícia a pressionou revelando a natureza brutal do crime, Julie acabou confessando que Edwin mentiu sobre o seu paradeiro naquela noite. Julie revelou que ele saiu de casa a quase uma hora e não 15 minutos como ele alega. Julie também declarou que seu irmão voltou com roupas totalmente diferentes das que ele usava quando ele saiu. Os policiais também descobriu que Edwin era um colecionador de facas de caça e era obcecado por elas desde criança e sempre andava com uma de suas facas para onde fosse, até mesmo para a escola. Com o aumento das evidências contra ele, Edwin Hopkins foi preso. Até hoje, Edwin continua negando sua inocência, mas os registros dentários provaram o contrário. Sua estrutura dentária única combinava com a marca de mordida no corpo de Naomi. Não deixando dúvidas, Edwin Hopkins foi considerado culpado, sem qualquer dúvida. Edwin foi condenado à prisão perpétua com possibilidades de liberdade condicional após cumprir um mínimo de 20 anos da sua pena. Em 2015, aos 39 anos, ele se tornou elegível para liberdade condicional, mas sua liberdade não foi concedida. Porém, em 2021, com 45 anos de idade, Edwin foi transferido para uma prisão aberta, por bom comportamento, o que lhe permite sair durante o dia da prisão, mas tem que retornar à noite. Naomi Louise Smith, nascida em 4 de março de 1980, deixou um legado de amor, sonhos e a trágica lembrança de que o mal pode existir nos lugares mais inesperados. Ela foi um exemplo brilhante de bondade e compaixão, e a sua memória vive nos corações de todos aqueles que a amavam. E esse foi o caso do assassinato de Naomi Smith, reconstruída nos mínimos detalhes para vocês. Esperamos que a justiça tenha sido feita e nossos pensamentos estão com a família de Naomi. Não se esqueça de se inscrever e fiquem ligados para mais casos de crimes reais. Obrigado por se juntar a nós e nos vemos no próximo episódio. E lembrem-se, o mal vem de onde menos se espera.